Tempo fechado e muita chuva. Assim foi a quinta-feira de treinamentos do esporte no CT. E o Leão segue se preparando para enfrentar o Atlético Paranaense às 6h30 deste sábado na Ilha do Retiro. Tudo indica que a equipe titular será a mesma que saiu vitoriosa nas últimas duas partidas do Rubro Negro na Série A. Isso porque o zagueiro Duval, que segue tratando da musculatura próxima ao joelho direito, não participou outra vez dos treinamentos. Assim, tudo indica que o xerife leonino não joga sábado. Dessa maneira, o time deve ser o seguinte. Magrão, Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Ronaldo Alves e Rodney Wallace. Richelli, Serginho, Everton Felipe, Diego Souza, Rogério e Edmilson. Por outro lado, o meia Gabriel Xavier já foi liberado pelo DM Rubro Negro e participou da movimentação com o restante do grupo. E no sábado, o meia Diego Souza, batizado pelo torcedor de DS87, representando o título brasileiro do Leão, chegará ao seu centésimo jogo com a camisa do esporte. E sobre essa marca, o jogador falou o seguinte. Estou muito feliz, isso aí é uma marca bonita, assim, de poder vestir essa camisa pela centésima vez. Mas passou rápido, tem passado rápido, completei dois anos de esporte e me sinto feliz, cara. Mas, sem dúvida nenhuma, espero jogar muito mais vezes com essa camisa. Como eu disse, eu me sinto em casa aqui e estou muito feliz. Espero continuar feliz assim e poder só jogar futebol. Diego também falou sobre a importância do jogo de sábado. A gente não sabe como vem. Eles jogaram ontem. Uma grande equipe está em uma posição confortável na tabela. Não é à toa. E a gente tem que fazer o nosso papel. A gente espera que a ilha esteja completamente lotada. A gente sabe que esse jogo é muito importante para a nossa sequência no campeonato. E assim foi o dia de treinamento do esporte. Diante dos paranaenses, os leoninos esperam conseguir mais uma vitória na competição para que as coisas voltem a ficar iluminadas pelas bandas da Ilha do Retiro. Se está na rede e go! Go! Go!